E aí galera, mais um vídeo aqui no canal, o KVBR Games, pra trazer mais um vídeo de K3, episódio 23, tô aqui com o Daniel E aí, ele me encheu o saco pra fazer o drone, então vou fazer o drone, percebe o triângulo Não tem, ah é, não tem triângulo aqui, eu vou ter que pegar aqui Arcade, Carcade, no Ruby Hand Ele percebe qual que é o que você precisa e depois ele, o negócio O que? Ou é aleatório? Aleatório É, se não Vou triângulo para serpas Triângulo, cinza Cinza Tudo vai triângulo Então né, eu vou falar pro Caio Chega aí, dá like Se inscreve nessa merdinha Tô brincando, não é merda, é uma lindeza Se inscreve aí no canal Até chegar a 10 inscritos que vai ter o especial de uma hora Então se inscreve nessa, se inscreve nessa merda que eu chamo de canal, que essa merda também que eu chamo de inscrito, desculpa, que eu chamo de 7 inscritos, pause Agora o processo do amarelo Amarelo, 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 tem, 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 tem Opa Pelo menos isso, tchau Peraí Vou jogar por enquanto Agora eu galera, ele foi no banheiro rapidinho Com a galera, com o rover Ganhamos no ulti penúltimo episódio E hoje talvez vai ganhar no cupidrone Cupidrone? Quer dizer, o roverquest Ó Firefly Entendeu, mano? O rovercraft Tô brincando O rovercraft já tô usando aqui Ó Ó Ó É isso aí, eu vou ficar com ele Nós combinamos Não interessa Enquanto tiverem seus amiguinhos, eu tentei o meu Eu não vou me repressar assim o que o Baby fica É isso aí, louco bem, louco bem Chama ele, manda ele parar Olha os dois, que gracinha Por que, Baby? Vamos achar um vídeo que resolveria O rovercraft já tava morrendo Tá, mas é a vida Cadê os dois, só o bichinho Eita Olha o gato É Isso vai ser demais, mano Ai Ai O rover O que, do? Tá, tá, rima, meu Bomba, moço Nossa, eu fiz um multi-kill Lidei O jogo não pode bugar, minha gente Amarelo E elo Vamos lá Eu tô com 11 mil, velho Eu tô Ah, é, é É, é, é Vamos ver essas merda aqui Loucura, loucura Pauzuda Tchau Vai pegar o verde Bora lá Caraca, velho De tanto tempo que eu fiquei sem falar nada Você me dá um susto assim? Olha 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 a gata Uh Uh Relaxa, Miguel Nós vamos achar a sua A vida do meu amigo Eu não faço a menor ideia Então, o que a Barbiana Barnara costuma fazer durante o dia Cara, o nome dela é Bárbara Barnara Bárbara Barnabra Bárbara Barnabra Bárbara Barnabra Bárbara Barnabra Bárbara Barnabra Bárbara Barnabra Bárbara Bárbara Mas o que a sua mamãe costuma fazer? Ah Já foi os três Mil, mil, mil Milzinho, 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 milzinho Nice Vai pra garagem Eu vou melhorar aqui Eu vou melhorar aqui Alguma coisa na garagem O nome do cara é Yoga É possível que talvez a sua mãe sofra de algum tipo de problema mental Eu não sei se sofre não, mas ela parece curtir bastante depois É Vamos ver, é... Doze mil Doze mil Em velocidade Tá mais barato dos doze mil Olha isso Hovercraft Treze mil oitocentos Hovercraft Estou com raiva Mostra Oh É melhor acelerar Se não... Cinza Isso Não esqueceu Vamos lá galera Pegar o verde Que isso É vídeo Tá bom Tá bom Oh Galera Vocês são galera? Achei que vocês eram Olha Olha o outro Tá doido Tá Nós ficamos um tempinho aqui Nós demorou um tempo Porque nós estávamos pegando coisas Dois cinzas Dois cinzas É, dois cinzas E ele demora pra caramba Pra caramba Vocês tem que acreditar Se é dois cinzas Foi cem Diamantes Um de cada vez Um de cada vez Demorou muito Demorou muito É Toda senhora Ai Double kill Tô comi Tô comi Já Vai Nossa Aê Verde Tô comi Tô comi Pauze Ó galera É o último Por isso que eu vou mostrar Eu que pedi É Parece que eu tô pedindo um monte de coisa pra você Cara Cara Você que deu o título pra esse vídeo Como? Ganhei o Firefly Porque eu nem ia fazer o Firefly hoje É eu que dei o título, eu sou o cara, é o privilégio do futuro. Eu nem ia fazer o favor, eu sei que eu negocio. Eu só sei que ele taca fogo nos níveis. Ele taca fogo nos policiais. Estrela, cadê você? Vem aqui, só pra... Te vejo. Vou te pegar. Na casa. No carro. Olha. Eita. Quase. Para com isso. Ganhamos o Firefly. Ganhou. Caio ganhou com o Firefly. Não ganhei não. 30, 20, 10, 0 e Firefly. Firefly. Caio ganhou o Firefly. Melhor coisa do meu antes. O que vocês estão vendo? É o Firefly. O nome dele é Firefly e ele taca fire. Só faltou o abelha-aranha que eu estou comprando e cupidrando. Abelha-aranha faz o que? Abelha-aranha morde. Ele morde os bichos? Aham. E ele taca flecha. Rapaz? O Firefly solta fogo e ele solta bomba. sin� you. Oxxo. Van Görver... Então vamos lá. Vamos ver como é que vai ser Jogando com o Firefly Firefly Bora lá Firefly Ele bota fogo no Fly Tá, agora eu tenho dois Firefly Fogo voador Será? Já matou o cara Já matou o cara Taca fogo, bicho Caraca, moleque é ruim Ele é bom, velho Ele é bom pra caramba Taca fogo nele, rapidão Aí, moleque, o bicho é bom Ele mata qualquer um Que vê Porque aquele lá Ele taca a bomba só de vez quando Aquele bostinho Toma Com o poder da bomba e do fogo Melhor coisa ainda, velho Eu também solto fogo Ganhei Firefly Já tá o título do vídeo Eu também solto fogo aqui É, aí fica Mais forte ainda Vá Matanini Você vai comprar mais bomba? Só falta uma bomba Mas é muito caro É 20 mil Então esquece, cara Melhor ficar com sua bomba E ela é boa também É, mas a última Eu vou transformar eles em bebê Fica mais Você É melhor pra mim Polícia Você não prefere isso daí, não? Não, eu prefiro a outra Sempre achei que você preferia esse daí A gente já volta com a resposta Vai Bora lá, galera Firefly é bom Uuuuuh Eita Falta um só pra matar Quem é que vai aparecer? Ninguém Ah, que isso aí foi um teste super hiper É meio da rapa O que que é isso? Caraca O portal Não, um buraco negro Nevasca Um dia Você estará na mão de Caio É, falta quatro Quatro dias, hein, galera Vou ganhar a Nevasca E depois de muitos dias é o Beatle É Vou deixar o vídeo por aqui Tchau Tchau